Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. Silvio Santos assustou a todos em seu último programa. Conhecido como o mito da televisão brasileira, o apresentador surgiu no seu último programa com edemas pelo corpo, principalmente nas mãos. As manchas eram bem fortes e assustou alguns telespectadores que se questionaram se o apresentador estaria passando por algum problema de saúde. Bom, o fato é que a idade chega para todos, porém o SBT não se pronunciou sobre as manchas de Silvio. Um internauta disse, o que será que está acontecendo com o mito? Já outro internauta questionou, esses sinais são que Silvio Santos está partindo para uma melhor. E uma última internauta finalizou dizendo, melhoras para o Silvio. Eu volto a qualquer hora e eu fui. Silvio Santos está partindo para o Silvio Santos está partindo para o Silvio Santos.